Fala aí, galera! Aqui quem fala Void trazendo pra vocês mais um vídeo do Cosmo Tear, galera! Dessa vez estamos vendo aqui a nave que o Lucas mandou lá pelo Face pra dar uma olhada e mostrar na série e tudo mais. Então é uma nave que já tá completa, que já consegue matar aí várias naves inimigas. E vamos dar uma olhada no que que ela faz. O nome dela é The Clown, ou seja, Palhaço. E talvez vocês consigam entender melhor, né? Se afastar, dá pra ver melhor aí por que que ela se chama assim. E no desenho ali do lado você também pode ter uma noção. Vamos mostrar ela por fora também, pintada. Então ela tem uma esquema de cor até que parecido com um sistema que eu ando usando ali nas minhas outras naves, né? Ok, vamos dar uma olhada aqui dentro. Então ela tem uma caixa daquelas de turbinas pra ir pra frente e pra trás, sem deixar coisas expostas, né? Ela toda centralizada. Também tem um sistema bem legal que eu gostei, que ela compartimentou as diversas áreas sem usar corredores e casco, que são muito pesados. Então pra fazer um negócio maior e tudo mais, aproveitou-se da estrutura que é levinha, que é barata pra caramba, e fez essas ligações aqui juntando as partes. Inclusive se você for ver essa aqui, ó, essa parte aqui que é completamente isolada do resto. E dentro dela se encontra o quê? Encontra foguete, né? Tem o pessoalzinho aqui pra abastecer, e os escudinhos. Certo? Dois lados aqui, totalmente simétrica. Tem dois sensores. Não sei se precisa de dois sensores, mas que tem, tem. Que massa temos aqui? Canhões, nessa região. Eu não sei se esses canhões aqui vão funcionar muito bem, porque eles não viram 180 graus. Acho que ele vira talvez mais ou menos até aqui, alguma coisa assim. Então ele poderia atirar em tudo que tá pra lá. Mas, tem os canhões, que também tem. Inclusive a gente poderia virar ela por vários lados, né? Continuar lutando normalmente. Mas assim, eu não sei se precisa, né? Porque na frente dela tem uma bateria pesadíssima de canhões ultra pesados. Esses canhões, galera, eles gastam muita, muita, muita bala. Eu não lembro qual que é a proporção. Eu tinha visto na Wiki de quanto precisar, mas eu acho que era, tipo, precisava de duas fábricas pra cada, acho que três canhões. Eu não lembro se era isso, mas era bastante coisa mesmo. Então, talvez, eu tô já prevendo que talvez elas não consigam carregar todas durante a batalha. A gente tem que ver no teste. Posso estar falando besteira. Aqui tem um sistema legal, né? Tem dois mísseis aí. E daria pra soltar seis mísseis, carregar rapidamente, soltar mais três enquanto vai carregando os outros, né? Então, ali do lado vai ficar bem legal. Também tem um negocinho aqui para defender de ataques. Parecido com o sistema que a gente tinha feito naquele meu bichinho, esqueci o nome. O tijolo de íons, né? Que tinha várias coisinhas, mais ou menos parecido ali. Outra coisa. Tem mísseis pro lado. Tem mais mísseis aqui pro lado. Então, vai ser uma maravilha. Vai descer o cacete no míssel. Aqui também vai ser muito bem abastecido, com certeza. Fica muito legal. Aqui eu encontrei um certo problema. Tá vendo a entrada? Então, ele vai ter que pegar o míssel ali e entrar aqui. Quando eles entram na sala que tem gente, normalmente eles andam mais devagar. Então, talvez o abastecimento seja um pouco mais lento por conta disso. Tem que ver. Tem que ver. Uma coisa que talvez valha a pena... Acho que eu vou até colocar... Vamos ver. Vou colocar aqui... Bank. Bank, bank, bank. Vou botar aqui. E o que que isso vai fazer? Isso aqui vai atrasar um pouco o carregamento do escudo. Então, se levar a tira, é meio ruimzinho. Mas, tem dois carinhas a mais. E se for pro carregamento dos mísseis, ele só tem como passar por aqui. Então, tanto faz se tem coisa aqui. Vai ficar todo mundo indo e vindo e vindo sem parar. Então, eles só vão ficar lá embaixo quando a batalha começar. Então, não tem problema nenhum ter esse negócio aqui. Também vai ficar vazio. Então, se precisar carregar, acho que nem vai ser tão lento assim. Vamos ver. Ó, isso aqui é a sala de pilotar, né? De controle. Legal que ela ficou ali, bem protegida, bem no centro da nave. Apesar que por trás até dá pra bater, ó. Porque não tem escudos. Mas, assim, você tem que fazer muita besteira pra deixar o bicho chegar aqui. Só se for 2x1. Certo, pessoal? Então, demos uma olhada aí no funcionamento dela. Inclusive, agora que eu vi, tem outra control room. Será que tem mais? Deixa eu ver. Uma, duas. Ah. Ali não, né? Então, ó. Tem uma aqui e outra aqui. Se separar essas duas partes, eu acho que eles formam duas naves. Eu tenho certeza, mas eu acho que ele formaria duas naves. Vamos lá. Dar uma testada. Primeiro, né? Como sempre, a gente vai pegar um pessoalzinho mais leve. Vamos pro outro canto da galáxia, né? Vamos aproveitar que não estamos pagando pro FTL. E vamos dar uma viagem bem distante. Vamos também ver, aproveitar. Pra ver como que ela manobra. Como que ela carrega. Se é rápido, se não é. Deixa eu ver. FTL ali, outro aqui. Outro ali. Três ali. Qual que é a cobertura? 99%. Ótimo. Pra uma gameplay normal, está muito bom, cara. Só que ele girava assim antigamente? Não lembro. Mas tá bonitinho de ver esse negócio girando aí. Ok. Vamos ver o negócio chegando lá. Vamos aumentar a velocidade. Pra ver como é que ele faz. Ele vai andando. Ele consegue, tá vendo? Ele consegue pros lados, de um lado pro outro. Com uma certa facilidade. Então é bem manobravo. Até porque, né? Essas caixas quadradas, normalmente, dão uma manobrabilidade boa pra várias direções. O que é que nós temos? Temos um Spork ali. Eu acho que é bem pequeno comparado com ela. Vamos lá descer o cacete no Spork. E ver o que acontece. Olha o legal. Agora que eu notei. Ele não fica mais aqueles raiozinhos lá em cima? Acho que não. Vamos baixar a velocidade? Opa! Belas. Bela rajada. Como é que tá a mira? Muito forte essa rajada, galera. Ah, isso aqui vai quebrar. Ah! Atirou antes da hora. Isso daí é que... Uou! 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 Tá chegando mais ainda, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar ele de lado. Será? Seria legal, hein? Olha lá. Tá atirando com os lasers. Muito bom. E, mano, isso aqui vai debulhar essa área central. Nossa, velho. Eu gostei de jogar câmera lenta. Vamos deixar meia velocidade. Olha só, cara. Ah, tá forte, hein? Tá forte. É uma nave que tem um custo aí de uns 3 milhões também. Então, não é uma nave barata. Vamos acertar ali o negócio. Pra acabar com o inimigo logo. Até porque aqui não tem nenhum reator. Opa! Tá acabando. Tem nenhum reator, né? Então, eu acho que ele vai... Olha lá. Vai parar de tirar logo, logo. Porque vai ficar tudo sem energia. Opa! Pega ali. Ow! Target defeated. Nem sei se tomei dano. Eu acho que não vai até tomar. Tomou alguma coisinha. Aliás, tomou alguma coisa até que grande. O que que quebrou? Hum! Aqui, tá vendo? Ó, os quartos estão zoados. Alguma coisa aqui, ó. Estourou. Estourou ali em cima. Tá. Então, como é que tá a defesa nessa área? Deixa eu ver, né? Estourou esse cara aqui. Esse cara aqui, ele tem um escudo atrás. Ele tem um escudo ali na frente. Hum. E um FTL. É, não sei se tem muito mais que a gente pode fazer pra defender esse míssel aqui. Hum. Deixa eu ver. Isso aqui é um laser. Se você colocar qualquer coisa ali na frente, vai bloquear. Mas até daria, se fizer questão, né? De fazer mais um escudo aqui do lado. Ou alguma coisa do tipo. E talvez até tirar esse laser. Porque ele não vai conseguir atirar. Apesar que vai, né? Se o inimigo tá ali no meio, ele vira aqui pro lado e consegue atirar no meio. Senão vai atirar reto pra frente. Então dá pra fazer até um negócio assim. Mas. Esse é o tipo de coisa que a gente vai descobrindo. Através do teste mesmo. Na prática. Com diversos naves. Por isso que é importante a gente pegar elas pra testar. Pra ver onde que o inimigo tá destruindo. Ah, é naquele canto? Tá. Então vamos arrumar. Inclusive o próprio tijolo de íons. Não sei se vocês lembram. Mas ele também toda hora quebrava nos cantos. Então a gente reforçou o canto e tal. Depois ele virou uma máquina caçadora degoladora de nave grande. Ficou bem legal. Ela manobra bem, né? Ela vai pros lados e tudo com uma certa facilidade. Mas. Opa, esse bicho aqui. Death Box, não é não? Não. Fire Starter. É um incendiário. Mano. E ele acertou tudo naquele canto ali. Meeeeee. Escrotizou tudo. Vamos tentar focar aqui o negócio. Vai. Tá vendo aí, ó. Bala em todo lado. E agora vai tentar entrar com tudo. Se pegar aqui. Se pegar aqui a gente destrói tudo, ó. Isso. Começou a penetrar no caço. Tá vendo? Nossa, velho. Que foda. Vamos ver a nossa nave como que tá aqui. Esse lado aqui, ó. É só a pontinha mesmo que tem uma certa fragilidade. Aqui até que resistiu, cara. Pra resistir, aquela barragem de tiro não é qualquer nave que aguenta, não, cara. Aquela barragem lá era bem tensa. Como é que tá o carregamento? Ó, tem uma galera aqui passando com balas na mão. Cadê o bagulho aqui? Tá sem nada. Ali tem bastante coisa. E ninguém tá vindo buscar. Porra, Iá. Ô, pera, Iá. Aqui, ó. Também tá sem, sem, sem. É, aquilo que eu falei. Talvez valha a pena a gente colocar mais fábricas. Principalmente perto aqui dos negócios ali. Mas, no geral, tá legal. O que a gente tá mais usando agora, tá vendo? Pararam os canhões. E o que a gente mais tá usando agora, se você parou ali, vai ser caro. Foi caro mesmo. Ué, juntou? Cadê o pedaço que tá flutuando? Não sei se ele bugou, se ele juntou. Ou se aconteceu alguma outra coisa. Mas, ok. Vamos lá. Ah, pessoal. Então, notações. Poderia ter mais munição. Mas, até o momento, tá muito boa. Tá muito forte. Opa, opa. Sai daqui. Senão, vai ficar batendo nessa porcaria. Vai explodir. Vai tacar fogo em tu. Olha lá, tá vendo? Tá explodindo nessa porcaria. Vai. Some com esse bagulho. Por favor. Pronto, pronto. Some lá. É, ele tem o mesmo problema da minha outra nave, né? Que ele tem esse formato. O Juggernaut também tinha um formato meio que increscente. Se não me engano, é o Tijolodions. Não, o Tijolodions. Não, a Guilhotina. A Guilhotina também tinha ainda mais esse problema, que ela englobava os lixos e ia levando junto. Mas isso aqui não tem muito o que fazer. Além da, né? A gente parar tudo que nem fiz agora e só ir destruindo mesmo. Como é que tá aqui, tá? Pegando os negócios. E tá, já encheu aí as balas, acho que em tudo, né? O primeiro alfa dela vai ser bem forte. Eu tô pensando numa ideia. Talvez, se eu bater e correr, eu chego, atiro com todos os canhões, todas as balas, aí eu vaso. Talvez dê certo, hein? Talvez dê certo. Vamos ter que testar esse negócio. Hackneal. Vem, Hackneal. Tá na hora da gente lutar. Vamos ver a velocidade normal. Peraí, qual que é? Aqui, ó. Acerta ali, depois aqui. Uou! Hackneal, você tá doido? Sai daqui, criaturo. Ha, ha, ha. Pagou e doido? Olha, ele se matou ali. Não perdemos nada. Então, é uma boa formadora de dinheiro aí. Se você quiser caçar naves menores, tá dando um bom lucro. Vamos, então, ver o que acontece se a gente lutar contra a dificuldade máxima. Estamos chegando. Quem que é o nosso primeiro inimigo? Twin Cruiser. Twin Cruiser é aquele que se divide no meio. Ele, bom, ele vira praticamente duas naves, né? Então, não tem função nenhuma. Mas isso aqui é coisa normal? Acho que é. O que eu ganho, cara? Eu acho que eu não ganho nada, né? Se eu dividir ele no meio. Só vai ficar as duas. Não, eu acho que eu me ferro se eu dividir ele no meio. Porque vai ficar duas naves. Ó, tem um negócio de controle aqui. Negócio ali. Vão ficar duas naves com o negócio. E essa aqui vai virar de lado e atirar. Essa aqui vai virar de lado e vai atirar. E eu vou me ferrar legal. Então, não vamos fazer isso. Vou atirar aqui. Depois vou atirar ali. Então, vamos lá. Aqui. Aqui. E aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Ó, tá atirando aqui com tudo. Então, agora eu já quero que você ache que tem que ficar lá atrás. Pode parar, pode parar. Não vai voltar a tempo. Ó lá, tá começando. Vai, desliga aí. Desliga essas zoeiras. Hum, tá começando a cortar aqui. Que bom que ele corte de lado, né? Ó, separou ali aquele negócio. Tá ótimo. Aqui também, ó. Ó, fião. Atira aí, cara. Tá segurando muito bem esses ocultos aqui centrais. O bagulho ficou ali flutuando. Perdeu completamente a direção. Perfeito, cara. Perfeito. Vamos lá. Atira aqui. Atira ali. Atira aqui. Atira aqui. Fala, filha. Vai lá para o além. Sai de perto. Separo ali também. Aqui ainda tem os canhões, mas acho que eles não vão ter bala por muito tempo. Vai acabar a produção. Então só foca no que tem que ser focado. Como é que está aqui? Aqui quebrou um pouco. Aqui também quebrou um pouco. Uma coisa que eu achei interessante, pessoal, foi que pela forma dela de estar assim, aquela parte ficou muito para frente. E aí quando você está entrando em contato com o inimigo, você está entrando. Está começando o contato com o inimigo. Aí você... Vamos para lá. Aí você vai chamar atenção para esses dois cantos que estão um pouco mais avantajados. E o inimigo vai começar a atirar neles. Liberou aqui. Tá, não tem nada. Cadê os reatores? Aqui mesmo, cara. Está falando que tem um reator aqui? Não. Para lá. Ah, tinha um reator. Destruiu. 233 mil. Já vai indo para lá. É. Saímos no lucro ainda. Então ainda está valendo a pena. Ainda está bom. Mas como eu ia dizendo. Fica mais avantajado. Chamar atenção. Então o primeiro salvo aí, as primeiras balas que o inimigo vai atirar... Uh. Droga. Putz. Aquela outra lá. Mas vamos sair que esse negócio aqui vai explodir na minha cara. Sai daí, sai. Deixa esse bagulho aí. E... Vamos lá. Começa a recuar. Começa a recuar. Começa a recuar. Está recuando. Opa, opa, opa. Como é que... Hum... Quebrou ali. Então, mas ele atrai bastante tiro naquele canto. O que é bom que ele... Ele vai destruir, com certeza. Mas ao invés de atirar tudo aqui no meio e foder tudo, eles se fodem primeiro com os cantos. E os cantos a gente pode perder. O meio que não pode. Então, tem uma certa vantagem o fato disso estar acontecendo. Vamos recuar aqui. Está sem bala. Vamos ver se ele carrega. Olha lá. Está quase quebrando ali, hein. Quase. Uh, rapaz. Perdemos bastante coisa aqui, hein. Está doendo, estou dolorido. Está doloroso. Ah, ali não pegou. Ele virou. Tá, então tem que vir aqui, tem que vir aqui, depois tem que vir ali. Ah, vai doer. Começou a virar com um monte de crião para cá. Sai fora. Deixa a gente carregar. Deixa a gente carregar. Opa, lasers atravessaram o negócio. O laser está bem alimentado. Vou dar uma freadinha agora. Deixa eu ver como ele está. Mas tem gente. Tem gente. Olha, tem um monte de quarto aqui. É a IA que está derpando. Deixa eu ver. Uma sugestão que eu poderia fazer, não sei, mas às vezes vale a pena testar antes de ver se funciona ou não, se é uma boa ideia ou não. Mas a sugestão seria a seguinte. Trocar alguns desses canhões gigantes e colocar canhões menores. Porque o canhão gigante atira quatro balas por vez. Cada vez que ele dá um pum, são quatro balas que foram lá para cima. Inclusive, deixa eu ver como ele está aqui. O carregamento. É, vamos deixar ele carregar mais um pouco. Vamos ficar longe. Eu acho que até ele voltar vai estar pronto. Vamos lá. Então, ele atira quatro balas por vez. Então, ele torra munição, cara. Esses canhões gigantes torram munição. Talvez os menores causem mais dano nessa situação aqui, porque eles atirariam sem parar. Lógico, a primeira bateria de tiros vai ficar muito mais forte com esses canhões. Mas a pergunta é se a gente vai conseguir depois fazer mais estrago com as baterias seguintes. Inclusive, esse bagulho aqui está cheio de reator, cara. E eles estão atirando. Estou com medo que isso aqui venha para cima e me estore, hein? Olha lá, meu filho. Lembra ali. Pega ali, velho. Esses mísseis aqui, eu imagino que eles devam estar atacando fogo geral, né? Vamos tentar chegar bem perto. Ele está atacando fogo em tudo ali. Os caras devem estar que nem loucos atrás dos incêndios com um extintor na mão. Bem que podia parecer, né? O bagulhinho pegando fogo. Apesar que no espaço não sei se faz sentido pegar fogo. Hum, mas esse negócio aqui na frente, na verdade, está me atrapalhando. Vamos ver se eu viro aqui. Olha lá. Agora melhorou. Agora a gente está podendo atirar. O bagulho ali do meio também. Está tirando muito melhor. Perfeito. Perfura, meu filho. Ali, cara, é muito armadura que ele tem aqui. Várias camadas que atrapalham bastante para chegar. Vai virar. E está querendo que a gente atire aqui, hein? Vamos ver. Mostrei que você ficasse aqui. Pode ser. Um pouco mais próximo. É, não tem muito mais arma. Então... Ele está assustando uns mísseis doidos. Mas os mísseis doidos estão batendo. Hum, até pegou ali. Au, au. Quebrou. Caramba. Está perfurando os lasers. Boa, laser. Muito boa. Ali, olha. Já liberou. Só falta esses três reatores aqui para a gente falar que venciam a nave. Vamos lá. Pum. Ae, está chegando, está chegando, está chegando. Quase. Ae, rapaz. Bom, galera. Esse aqui foi o The Cloud do Lucas. Espero que tenham gostado. E, pessoal, se vocês têm uma nave legal, muito interessante, um conceito novo aí que eu não tentei fazer, que eu não soube fazer, ou que você acha que poderia ter sido melhor, manda aí... Saiu caro esse reparo. Manda aí pelo Discord, pela página do Face e tudo mais. Só lembrando que arrastar para o chat a imagem não funciona. Então você tem que upar em algum lugar, ou botar num zip, num raro, alguma coisa do tipo. Beleza? Então... Por enquanto é só. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou. Tchau, tchau.